Música Boa tarde, foi protocolado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que permite o cidadão escolher se quer receber qualquer documento expedido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e pelo DETRAN via postal, pelos correios. Acompanhe na reportagem. Cada vez que alguém precisa emitir um documento pessoal ou do automóvel, já vem à mente. Enfrentar fila, ter que voltar para buscar, ir até o órgão público. E foi pensando nisso, em dar mais conforto, agilidade e reduzir as filas nas repartições que o deputado Altair Silva propôs uma lei que permite receber os documentos em casa. A ideia é que o cidadão solicite a entrega em casa, através do serviço postal. No caso do Brasil, os correios. Mas para isso, ele teria que desembolsar uma taxa, fixada na proposta, em pouco mais de R$ 17. Não é uma taxa a mais, apenas o serviço de entrega. O projeto de lei já tramita na Assembleia Legislativa. A nova regra beneficiaria a todos, mas especialmente para aqueles que têm dificuldade de locomoção ou precisam percorrer grandes distâncias, até os serviços responsáveis pela emissão dos documentos. Muitas vezes, o consumidor tem que voltar no outro dia e, com isso, possibilita, ao fazer qualquer documentação, pagar uma taxa, receber na sua casa. É mais uma alternativa para ser usado pelo cidadão catarinense. A nova regra vale para a Carteira de Identidade, o RG, Carteira Nacional de Habilitação e Licenciamento de Veículos Automotores. A Assembleia Legislativa vai discutir dois projetos de origem governamental. Ambos têm como objetivo alterar o Código Ambiental Catarinense. Uma das propostas trata de novas regras para lançamento de esgoto em rios, lagos e mar. Se aprovado, o PL vai obrigar que os responsáveis pela emissão sigam os parâmetros federais. O governo catarinense afirma que as regras atuais estão em desacordo com a legislação federal. O PL já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, no momento, encontra-se na Comissão de Trabalho. A matéria também será discutida na Comissão de Turismo e Meio Ambiente antes de seguir para a votação em plenário. Já o segundo projeto que tramita é sobre o programa de inspeção de emissão em ruídos de veículos em Santa Catarina. O governo quer a revogação do serviço e argumenta que o Estado quer manter a elaboração de um plano de controle, mas sem a obrigatoriedade de inspeção. A matéria faz a adequação da legislação estadual às normas federais de gestão e controle de emissão de poluentes e do consumo de combustíveis de veículo. Na exposição de motivos, consta que o Estado, ao elaborar o inventário de emissões de gases de efeito estufa por fontes móveis de poluição em Santa Catarina, constatou que a inspeção veicular não é a melhor alternativa para o controle da poluição do ar. O projeto entrou em tramitação na semana passada e está na CCJ. E você vai ver a seguir uma lei estadual prevê estratégias de prevenção contra a violência doméstica. A gente volta em instantes. Assistir a um filme na escola ou no centro de internação quebra a rotina de crianças em situação de vulnerabilidade social e de adolescentes que cometeram infrações. Estas são ações promovidas pelo Instituto Bem Possível, que o programa .org vai mostrar para você. Uma lei estadual em vigor prevê estratégias de prevenção contra a violência doméstica em Santa Catarina. A proposta inclui a participação de agentes de saúde da família que vão poder detectar os casos. A violência doméstica tem sido um dos assuntos mais debatidos em 2019 e 2020 não vai ser diferente. A intenção do poder público é minimizar os efeitos desse tipo de ocorrência em todo o Estado catarinense. E uma lei traz exatamente essa preocupação mais à saúde pública. De autoria do deputado Fabiano da Luz. Deputado, essa lei nova em Santa Catarina, ela garante, resguarda aí mais informação e mais segurança também para essas pessoas. E justamente pelo fato de que para cada caso denunciado existem muitos obscuros que as pessoas não sabem e que não são levados ao conhecimento das autoridades. E essa lei permite que o agente de saúde, estando na casa das pessoas, ele também faça o trabalho de identificar os casos de abuso contra mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, enfim, qualquer tipo de caso de abuso e leve ao conhecimento das autoridades para que Ministério Público, para que Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde em conjunto possam atuar, levar ao conhecimento das autoridades competentes e inibir essa exploração que na maioria das vezes acontece dentro da casa das vítimas. Obrigado pela participação, deputado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Paulo César. E a Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização inicia os trabalhos nesta semana. A primeira reunião está marcada para amanhã. Durante a reunião realizada pela Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização, o assunto principal será a reforma da Previdência no Estado. Na ocasião serão apresentados dados e estatísticas que se referem à proposta. Será uma reunião pública na qual instituições participantes poderão se manifestar. São aguardados representantes de diversos setores. O segmento mais esperado é o produtivo. A intenção é ouvir profissionais de diversas áreas para avançar nas discussões da matéria que já tramita na Assembleia Legislativa. E teve apreciação aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário da Casa. A reunião ocorre nesta terça-feira e começa às duas horas da tarde no Plenarinho. Está aberta no Espaço Didático Cultural da Assembleia a exposição O que Vem da Alma Coração. Confira. As pinturas são da artista plástica Cristina Batiston, de Chapecó. Em cada quadro estão presentes elementos da natureza. Montanhas, pinheiros, céu e lagos se fundem, buscando um equilíbrio espiritual e material. A visitação é gratuita e pode ser feita até o dia 28 de fevereiro. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no nosso site, nossas redes sociais e logo mais às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você, um bom início de semana e até amanhã. Tchau.